Trazendo agora a Adriele, mais ele, ele, Carlinho, som, som, som. Tarde, legal, legal, Carlinho, Marcos e Silva. Eu te avisei e rio pra não se entregar, viu? Na venda agora a gente está aqui sofrendo. Eu te falei e rio, mas você não me ouviu. Na venda agora o que é que está acontecendo. Vai, vai com calma nessa paixão. Vai, você sempre fez-me arrasar, coração. Coração, assim você me mata de amor, coração. Eu não vou aguentar tanta dor, coração. Coração, assim você me mata de amor, coração. Eu não vou aguentar tanta dor. Eu bem que te falei e rio pra não se entregar, viu? Tá vendo agora o que é que está acontecendo? Eu bem que te avisei e rio, mas você não me ouviu. Tá vendo agora a gente está aqui sofrendo. Vai, vai com calma nessa paixão. Vai, você sempre fez-me arrasar, coração. Coração, assim você me mata de amor, coração. Coração, eu não vou aguentar tanta dor. Coração, assim você me mata de amor, coração. Coração, eu não vou aguentar tanta dor. Coração, eu não vou aguentar tanta dor.